É o impacto do meu saco, batendo na tua boca É o impacto do meu saco, batendo na tua boca P-t purchased É o podcast do meu saco, batendo na tua boca People are surprised Toga, 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 toga Nego Logan e esta no chino Toga-toga, toga, toga Toga xeroca 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 Deu-vos-socaré, do-vos-socaré-Sara É o impacto do meu saco Bate na tua mão X.X. 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 X. X.X. X. X.X Toca X. X... X... X. X... X ... X... 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 X ... X... X descent É no complexo aí, da terra Conta ela, da terra Conta ela, da terra É no complexo aí, da terra É no complexo aí, da terra